Fala galera, beleza no vídeo? Hoje estamos aqui de volta com o Need for Speed Pro Street Pepega Edition aqui no canal E galera, nós temos que comprar um carro para Speed Challenge e temos que comprar mais um carro para Grip, né mano? Tá na hora galera, tá na hora, temos aqui uma coletânea muito boa de carros para comprar Então vamos ver o que a gente consegue arrumar aqui no vídeo de hoje, já vai deixando aí o seu like, já vai se inscrevendo no canal Ativando as notificações no sininho para não perder nenhum conteúdo E vamos dar uma olhada aqui galera, bastante Mustang, né velho? Temos uma Ellen Dobranha Nossa velho, já vi o Ford GT ali, o coração já começa a relembrar alguns momentos aqui do Need for Speed Pro Street Olha esse carro cara, caramba galera, imagina eu comprar esse carro aqui, mas 165 cavalos É pior do que bater em mãe galera, eu já sei aqui mais ou menos um carro que eu vou comprar, tá? Quero comprar aqui, ah velho, olha só aqui, ah não galera, não vai ter jeito Vamos ter que comprar criança, não é verdade? Vamos ter que comprar criança, vamos colocar criança ainda para Speed Challenge Não tem como mano, o coração ele tenta, mas o coração não deixa velho Vamos customizar aqui um quick upgrade, já vamos colocar Nossa senhora, level 4 de power, quase level 5 galera É ou não é tapa na cara de toda a sociedade, cara Você tá maluco galera, isso aqui é monstruoso, já tá com tudo instalado, né? Beleza, já tá com tudo instalado Então vamos mexer agora aqui no body kit do nosso monstro, cara Tá, isso aqui é o body kit mais absurdo que a gente tem Mano, ele deixa com level 4 de aerodinâmica, tá? Então, mano, vou ter que colocar ele pela essa questão de aerodinâmica que tá muito forte E realmente ficou, mano, cabuloso o carro, né? Então realmente vou colocar isso Vou deixar aqui no padrão Vou diminuir, né? Na verdade aqui para ele ficar com menos downforce E ele conseguiu um top speed mais alto Vamos mexer aqui em todas as roditas Vamos dar uma olhada aqui Esse carro já merece, galera, uma BBS, tá? Esse carro aqui já merece uma BBS Não tem como, não que outros carros não mereçam Só que meu amigo Tá É, não tem a BBS que eu queria, né? Eu queria uma BBS específico Aparentemente não tem ela, cara Essas rodas da NK também são muito loucas Ah, a HRE, é a HRE, galera A HRE, mano Essas rodas aqui, ó Tava confundindo com a BBS Mas cadê as... Mano, não tem as bonitas também que eu queria Não tem, cara Aí eles comeram barriga, galera E algumas rodas aqui, viu? Comeram barriga mesmo, velho Faltou muita roda legal Aqui da HRE Deixa eu ver da KONIC aqui O que que tem? Deixa eu dar uma olhada aqui Um pouco mais aprofundado Realmente, cara Realmente ficou faltando Então eu vou colocar uma BBSzinha aqui Que eu acho interessante Vai ficar legal no carro Mas, mano O que eu queria mesmo Era uma HRE específica Que tem no Muncho Antes de Redux V3 Porém Não tem aqui No ProStreet PPG Edition Deixa eu ver aqui agora Vou colocar um pouquinho pra dentro Aqui Aqui Tá Tá aqui, beleza Eu acho que é a zona 4 Que mexe um pouco, né? Na largura do pneu Então eu vou colocar aqui 30% Acho que tá de bom tamanho Colocar aqui 50% também Na roda de trás Ou ficou grande? Não, deixa assim mesmo 20% aqui Igualzinho a da frente Tranquilo E zona 4 Vou aumentar aqui O pneu Vamos colocar um pneu bem largo Pra dar bastante estabilidade Acho que 50% 60% é o suficiente, galera 60% aqui Está de bom tamanho Vamos colocar um capô aqui agora Por mim eu nem colocaria, né? Mas tem que colocar Pra melhorar a aerodinâmica, velho Vamos colocar esse aqui Inclusive, ó 361 top speed deles no drag Deixa eu ver aqui Agora tem que ficar esperto Aerofólio Temos poucos aerofólios aqui Pra colocar no skyline Acho que o primeiro É o mais bonito, né, cara? Primeiro realmente é o mais bonito Galera, esse aqui Ele agrada tudo, cara Vai ser o primeiro mesmo Aumentar um pouco aqui Pra ganhar Um downforcezinho Que também ninguém é de ferro Colocar 10% aqui 30% de largura, será? Não, 30% acho que ficou pouco Ficou pouco Colocar 50% de largura, galera Skyline ficou bem E ainda ficou pouco Quer ver? E ainda ficou bem pouco Nossa, tem que colocar muito Tem que colocar muito mesmo, velho 80% de largura Agora sim foi Roof scoops aumenta A aerodinâmica não aumenta Então deixa pra lá Deixa eu colocar aqui primeiro o exhaust O exhaust aqui do skyline já é grande Só que a gente quer colocar bitela Só que a gente quer colocar bitela, né? Se eu pudesse editar Ao que vem de fábrica aqui no skyline Já seria muito bom, cara Vou colocar esse aqui, ó Tem o double também, né? Tem as duas Esse aqui vai ficar legal Com 100% de tamanho Não, não Vai não Vai não Não é tão grande, cara Você sabe que cano de descarga Tem que ser o maior possível, né? Esse aqui é um dos maiores que tem Colocar aqui vai ficar duas bitela no carro Ó Você tá louco, velho Só de olhar isso já vai dar pra ver Que o carro anda muito Olha isso, cara Que monstruosidade Você tá maluco, cara Desse jeito ficou top Roll cagezinha Ainda mais pra speed challenge, né? Que tende a capotar E aqui vamos colocar Dois Sparko azul Tá, beleza Tem só um, né? Beleza, tá ótimo Tá ótimo, galera De pintura, cara Vou colocar aqui Um azul Porém Eu quero um azul metálico Nossa, bonito, hein? Cara Pra cá fica mais claro, né? Vamos colocar aqui, ó Não, ele ficou escuro demais Deixa eu ver esse aqui de cima Claro demais Colocar um azul mais escuro Nossa É isso, galera É isso, mano É isso, cara Você tá louco Que coisa linda Que coisa linda Tá? Customization agora Deixa eu ver aqui Vamos testar ele desse jeito Qualquer coisa A gente mexe depois Deixa eu só ver aqui Eu quero colocar a suspensão Mais rebaixada O problema de colocar mais rebaixada Que aí também O carro tende a capicar mais E vocês lembram como que é A quicagem desse jogo, né, galera? É meio complicada, cara É meio complicada Diferencial Tá Colocar aqui, ó Final drive duration Vou colocar mais um pouco pra top speed Porque a gente tá falando de speed challenge, né? Então vamos dar um upgrade aqui Tá pronto o nosso monstro, galera Tá no jeito Vamos ver agora Agora se vai tancar ou não Já deixei preparado aqui, ó Um speed que a gente pra fazer Vamos usar aqui o nosso Z-Proton Nosso RX E o nosso Skyline Aqui Com Qual carro aqui? Com a van do Brian, né, mano? Com a van do Brian De Reserva, cara? O dinheiro aqui já tá indo pro espaço Gasta muita grana mesmo Tá, galera? Aqui Nesse jogo Mas vamos lá Top speed run, velho Vamos lá De Skyline Já vamos testar o monstro de uma vez Já vamos testar com quantos cavalos ele ficou É pra ter... Mano, se um carro leve Stage 2 Já tá ficando com... Olha lá 1.556 cavalos Meu amigo Badaras do céu Olha esse ronco, hein Meu Deus Olha a velocidade Galera, olha essa velocidade 380 já Com pés nas costas Galera, olha essa velocidade Olha isso Não, pera aí O que tá acontecendo? Não Isso aqui não tá certo, não Ah Não deu light damage Ah, heavy damage Deu sim, velho É, galera É, galera Aqui eu não vou conseguir controlar o carro Cara Vamos restaurar aqui Vamos usar as marcas Porque vocês me falaram que o máximo é 25, né? Então vamos usar as marcas Galera, o que que tá acontecendo aqui? O carro ele vai fazer 500 por hora em menos de 10 segundos? É sério isso? É sério o que que tá acontecendo? Ou eu tô vendo errado? Porque às vezes eu posso tá louco, cara Às vezes eu posso tá bem louco, tá? É bem possível Nossa senhora, velho Ó 200 por hora Mano, a passada de marcha que demora Mas a velocidade aumentar É muito rápido 485 Ele corta em 500 por hora, hein? Pelo jeito aqui ele tá cortando em 500 por hora Ai, velho 380 Tô em primeiro Mano, olha o acidente Olha o acidente cinematográfico que a gente tá fazendo Vai ser difícil, cara As Speed Challenges voltaram, galera As Speed Challenges voltaram com tudo, seus palhaços Voltaram com tudo, tá? E aqui eu quero ver como que eu vou fazer Porque, meu amigo Se o carro tá fazendo 500 km por hora Como é que eu controlo um carro na curva a 500 km por hora? É possível controlar, galera? Se for possível controlar Eu não faço a mínima ideia de como que faz isso, velho Não vou soltar nem, mano Aqui eu vou ter que frear na curva mesmo Não vai ter jeito Eu tenho que pegar a primeira posição aqui muito rápido Depois eu tenho só que controlar, velho 459, quanto que precisa? Aí, ó O segundo ficou com uma distância bem grande aqui de mim Então aqui eu tenho que só administrar agora 389, excelente Beleza 455, sensacional Controla, administra Administra Nossa senhora Qualquer totózinho que você dá aqui no volante, cara O carro, ele dá uma guinada monstra por causa da velocidade Olha isso, velho Passamos no radar a 493 km por hora Estamos cortando o giro aqui, galera A 500 km por hora Vocês estão botando fé nisso, galera? Vocês estão botando fé que o carro O meu carro tá cortando o giro sem nitro A 500 km por hora Vocês já viram isso na vida de vocês? Meu amigo padaras do céu Agora vamos lá, velho Speed challenge Não vamos fazer um sprint run aqui muito rápido De Zepro Tá? Porque a gente tem que dar uma baixada na adrenalina A adrenalina tá muito alta, cara Muito alta Nossa, esse Zepro aqui também ficou maravilhoso Esse Zepro aqui ficou tapa na cara Aí light damage numa plaquinha dessa, velho Se isso não é peidão, não sei o que que é E ele querendo sair de lado, hein? Aqui seria até bom colocar ele no drift, cara Seria até bom comprar outro carro pra grip Colocar ele no drift aqui A gente tá fazendo o melhor tempo Mas porque o carro tá muito apelão Tá? Porque o desempenho ali foi extremamente badaras, cara Ridículo Né? A gente vai jogar agora com o Mustang de 400 cavalos Nosso carro tá com mais de 700 Então tá tranquilo Até porque também o Mustangão Não é muito bom pra grip, né, velho? Ele não é muito bom pra curva Ele é bom mais em reta e arrancada Motorzão coiote lá Fala mais alto em reta e arrancada Tenta fazer as curvas aqui no drift mesmo, velho O carro tá puxando Nossa, mas olha só como é que o meu Z já ficou Meu Deus, cara Meu Deus do céu, cara A gente destruiu o automóvel Muito rápido Muito rápido E a gente acabou com o automóvel Mais uma passada, só tomara que ele aguente, né Eu não sei como que isso não é médio damage Isso aí é considerado ainda light damage aqui no jogo, cara Não faço uma mínima ideia o porquê Um caro Rossita, manito É um Elise Esse aí sim é bom Pra esses circuitozinhos aqui pequenos, viu Ele é sensacional, pra falar a verdade Tenta fazer uma, pelo menos a última passada Eu vou tentar fazer ela ok, pelo menos, né Porque bonita já não foi Que eu já saí batendo em tudo É, pelo menos foi a de menor tempo aqui Tranquilamente Tá no jeito 25 segundos e 47 Galera, mais uma vitóriazinha Aqui, né A gente já deve Aí, ó Batemos o reto A gente já deve ter batido Aquele meio Da dominação Aqui do evento, né Vamos ver aqui O que que a gente ganhou Stage 1 de freio, velho Meu Deus do céu, cara Me ajuda aí Reparar o carro Isso que eu já vou reparar com dinheiro, né Tá bem barato Pra reparar com dinheiro Vou deixar os As nossas plaquinhas lá Pra quando for Ter que reparar Um custo mais alto, né Porque por enquanto 7 mil ainda tá tranquilo Depois eu vou ter que conseguir Mais dinheiro, galera Tá acabando, velho Vamos lá Vamos ver como que a gente Vai se comportar agora Nas Speed Challenges, galera Gente, olha isso Olha que tem carro lá Até mais potente que o nosso, viu, velho Só que eu acho que o nosso tá um pouquinho Overpowered Será que dá pra fazer Quanto de top speed aqui nesse jogo? Top speed do jogo mesmo Mano, esse é um carro Stage 2 Deixa eu pegar um carro de 3 aí Stage 3 Ah lá, o táxi É um carro da pizza Ou um táxi isso aí Light Damage Calma 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 Mano, o carro de pizza O que que tá acontecendo 442 E o carro de pizza Na bota, velho Calro de pizza Na bota Ai Ai Beleza, hein Beleza, hein Olha o carro de pizza, velho Aí, ó A lanterna já não tá funcionando Então vai Vem então, carro de pizza Vem a 500 por hora Vem Ele tá vindo, hein 500 por hora Eu acho que ele não tá fazendo não, galera Mas uns 460 470 Ele tá fazendo Meu Deus do céu Mano, estão colocando agora Metafetamina cristal Nos tanques dos carros de pizza Não é possível, velho Dominamos o evento aqui Vamos pegar o do meio Stage 3 de freio também Não é necessário Vou sair do evento aqui Porque a gente já conseguiu Vou usar a marca aqui, galera Também Porque ficar usando também dinheiro O tempo todo Dinheiro nesse jogo aqui A gente já viu Que é curto Não é simples Tá? E ó A gente faz um evento E libera mais dois Beleza, velho Beleza Temos aqui Grip Drift Eu queria fazer esse aqui Do cavalinho, velho Só que eu não tô conseguindo Ele ir no cavalinho De jeito nenhum Autópolis Que que é isso? Ah, tá Eu queria fazer mais Speed Challenge, cara Por incrível que pareça Eu tô querendo fazer Speed Challenge Porque o Skyline tá me chamando Que tem duas Speed Challenges Apesar de ser aquele evento Que a gente não dominou, né? Porque a gente não tinha carro De Speed Challenge na ocasião Vou fazer Agora eu vou fazer As Speed Challenges mesmo Que foi as que eu não fiz No vídeo passado, né? Vamos pegar aqui o nosso Charger Não sei nem quantos carros Que pode ter, cara Eu tô tendo aqui muito carro Já tô ficando aqui Cheio de carro já Tá? Então eu não sei nem quantos carros Que pode ter aqui Vamos ter que fazer Todos os eventos de novo Só que agora eu vou fazer Eventos diferentes Vou fazer aqui Top Speed Run Primeiro, velho Vamos lá Skyline GTR Mais uma vez Chegou o seu momento Meu amigo, cara Vamos ver aqui Com quais carros O pessoal vai tá Mano, olha lá O TM Charlie Tem um O carro da pizza Ele tem 1814 cavalos Ele tem 1814 cavalos O carro da pizza Não Esse jogo aqui É muito troca, galera Um carro da pizza Daquele Tem 1800 cavalos É ou não é Peio na cara Pera aí Quanto que o pessoal Tá passando lá Ah, velho Mas aí não Tá, 371 Pelo menos Quem primeiro Mano, olha o carro da pizza Lá na frente já, velho Tá sumindo São dois radares só Ah Tô ganhando ainda Por algum milagre Drift O carro Mano, não sei como Ele tá conseguindo andar ainda Tá Eu não sei como Ele tá conseguindo andar ainda Quase que a gente Dá um total Lid aqui, galera Os dois radares Só graças a Deus Porque se tivesse Um radar a mais A gente já não conseguiria E agora realmente Eu vou ter que gastar Os light damage Tudo com dinheiro Porque, velho Toda hora a gente vai ter que reparar A carro agora Com um damage maior Que gastaria mais dinheiro Esse aqui eu vou ter que usar A marca mesmo, galera Você tá maluco E agora Vamos lá Mais um speed challenge Tomara que a gente Dê mais sorte Tomara que o Skyline Não saia de lá Destruído Corolão com 1200 cavalos Também E tem ali Um intruso Com 75 cavalos O jogo é muito zoado Beleza Pelo menos Não temos o carro Da pizza aqui Eu já fico muito Mais tranquilo Tá, galera Já fico muito Mais tranquilo Dá licença Aqui eu já sei Que eu vou ter que jogar Contra mim mesmo, cara Porque o nosso carro Tá um nível acima Do carro do pessoal aqui Sem o carro da pizza Nosso carro tá um nível Acima do carro do pessoal Com o carro da pizza Tá um nível abaixo Do carro da pizza, né O carro da pizza Eu acho que ele tá Ele anda mais Do que os carros level 3 Olha essa reta, velho Vamos sem nitro, galera Deixa o carro Vamos ver como que o velocímetro Deita sem nitro Olha isso Deita muito rápido É muito apelão isso daqui É muito apelão Lembrando que o skyline É um carro level 2 Temos carros level 3 Ainda Teoricamente Muito mais rápidos Tá Gnor Tá, mas Eu achei que eu tinha ganhado Eu achei que o cara Tinha perdido o controle Também do carro dele Aparentemente Não perdeu, né Galera Não vou Não vou reparar não Porque tá com light damage ainda Light damage A gente consegue manter O desempenho dele Então vou deixar Desse jeito aqui mesmo Nesse Fiat VTEC aí Mano Speed Challenge O que que tá acontecendo? Corolla Trueno aí 86 ali De 1200 cavalos E temos esse intruso ali De 75 cavalos, né Nossa, o Ronco Dá pra ver Que o carro é potente, né Esse Ronco é animal Toma, Totózinho Pra ficar esperto Ele até parou de acelerar, velho Tomou, Totó É muito difícil controlar o carro Você freia e os caras vêm Então você não pode frear, galera Você tem que fazer a corrida toda Com o pé fincado, velho Aqui naquela hora Eu não tinha usado Mas dessa vez eu vou usar Não tem como, galera Não tem como, velho Vão bater em mim Mano, e eles deixam até o final Essa câmera de batida aí É pra gente morrer de raiva Vai ficar infinitamente Então na câmera Acabou o jogo Beleza, tá vendo como é que eles são palhaços Eles deixam a gente ver o nosso carro Regaçado Até o final Tá? Que é pra peidar mesmo, mano Que é pra peidar na nossa cara mesmo Já tá peidando Eles falam assim O que é um peido pra quem, né Então beleza, velho Vamos lá Vamos tentar mais uma vez Vai ser difícil, galera Speed Challenge, cara O problema não é o carro O problema não são os oponentes O problema sou eu mesmo Na verdade o problema é a jogabilidade Da Speed Challenge Que, velho Pelo amor de Deus É bem badaras, né Só não tem controle nenhum sobre o carro A jogabilidade é bem estranha O carro é super Parece o super carro, né Faz 500km por hora Olha lá Heavy Damage já Aqui já era Aqui já era Só um milagre Quanto que ele faz com Heavy Damage? Linda, mano Guerreiro, hein Skyline é guerreiro, galera Com Heavy Damage A gente ainda andando junto com os caras, velho Skyline é muito guerreiro, velho É assim que já era Tá louco, galera O que que é isso, cara? O que que é isso? Olha, vamos gastar 25 marcas aqui Só nisso agora Vou usar 25 só nisso, velho Porque é impossível conseguir de primeira É impossível conseguir de segunda Tá maluco, cara Você tá louco Ah, não Segura Boa 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 Excelente Só administrar Só administrar A quinta marcha do carro parece que é a primeira Tão rápido que sobe, velho É muito rápido É muito forte, cara É muito apelão isso daqui, velho É outro nível De apelação, tá? Enquanto uns jogos aí Os caras não passam nem nos 400km por hora Outros jogos Os caras Stage 2 Peidam nos 500km por hora, né? Tá maluco Vamos continuar aqui o Race Day Vamos fazer aquela besteira, né? De sair antes de dominar E agora vamos pra um dragzão aqui Pra matar a saudade do nosso Dominique Toretto total Vamos lá Vocês viram o torque do carro, né, velho? Igual o Dominique Toretto já falou Tinha tanto torque Que o chassi chegava a vibrar Na hora da largada É isso aí, velho É isso aí que tá acontecendo Com o nosso Charger Imagina aqueles Renense aí, velho Eu tô louco pra ver Vai ser incontrolável Eu sei que eu não vou conseguir passar corrida nenhuma Porque vai ser incontrolável os carros, tá? Mas eu tenho curiosidade de saber Qual é o desempenho daqueles carros lá, velho Vocês viram? Mano, carro de 10 segundos já é bom E um carro de abaixo de 8 segundos Num quarto de milho É bom? Acho que é bom, né? Tá Máximo grip mais uma vez O carro querendo empinar O carro querendo empinar o tempo todo Carinha, o Willing que vai ser louco Eu tô louco pra chegar aos eventos de Willing Aqui nesse jogo, velho Vai ser muito da hora, cara O problema é que o carro não vai querer baixar de jeito nenhum Ele vai fazer a corrida toda em duas rodas, né? E agora a gente vai contra o Skylinezão aqui E aí, Skyline? Máximo grip também aqui é com os pés nas costas Máximo grip É, pra ele dar a descida ali das duas rodas Você tem que dar uma errada de marcha Se você continuar fazendo perfect shift atrás do outro Ele vai das duas rodas até o final da corrida tranquilamente Galera, track record Será que a gente já dominou? Dominamos o evento Mais 20k pra conta Vamos lá Mais 7.500 também Que não vai fazer diferença pra gente E agora sim Live Race Day Vamos dar uma usada de dinheiro aqui agora E vamos sair aqui do evento Mais um evento dominado Com sucesso, galera Então era isso Eu espero que vocês tenham gostado Se tiver gostado Já vai deixando aí o seu like Já vai se inscrevendo no canal Ativando as notificações No sininho Pra gente não perder nenhum conteúdo E vocês viram o poder Do Skyline GTR aqui nesse jogo Vé Cabuloso, galera Muito obrigado pelo apoio Muito obrigado mesmo por tudo E eu aguardo vocês no próximo vídeo Beleza? Fui! Fui! Fui!